Carmo do Rio Claro celebrou no último domingo a tradição da chegada das companhias de reis que tradicionalmente fazem a sua peregrinação pelas ruas e visita aos lares carmelitanos todo fim e início de ano. O lar do idoso Frederico Ozanã recebeu na tarde deste dia 8 de janeiro as companhias de reis onde cerraram as peregrinações iniciadas no último dia 25 de dezembro de 2011. A festa que teve início às 14 horas foi aguardada por centenas de pessoas entre internos do local, família e amigos. A primeira companhia de reis a chegar foi a Estrela da Guia, comandada por José Alvino e considerada uma das mais antigas de Carmo do Rio Claro. Há 32 anos à frente da companhia, José Alvino nos conta como surgiu a mesma. A minha companhia surgiu pelo seguinte, eu cantava na companhia de um colega e um dia eu não fiquei sem sair, o meu falecido pai me deu o conselho para me arrumar essa turma e sair. Aí eu falei, arrumo a turma e saio. Aí eu comecei a sair e graças a Deus já faz 32 anos. Este ano a companhia Estrela da Guia começou as visitas pelo bairro Rua Nova, depois seguiu para o acampamento Santo Antônio e parou no São Benedito. O ano que vem eu vou começar, de onde é que eu parei hoje, o ano que vem eu começo na mesma casa e sigo para frente. José Alvino nos conta como sabe quando os fiéis querem a visita deles. Vai tocando na rua e fazendo barulho, bastão gritando. Então quem quer, sai na porta, às vezes nós chamamos a pergunta, nós temos um menino aqui, que chama na porta, pergunta se quer. Uns aceitam, outros não aceitam, um é evangélico, o outro é católico. Em cada casa visitada, é deixado um envelope onde os fiéis ajudam com a quantia que puder. Após as festividades, é aberto o envelope diante de toda a população. O valor já recolhido, porém ainda não somado, já tem um destino. Às vezes o maior que nós pegamos é tudo no envelope. Então, depois eu vou convidar vocês para o dia que nós for abrir, para vocês irem, confirmar, e a renda vai ser para construir esse barracão, porque tem um retrato dentro da bandeira aqui. Esse é o barracão que nós estamos fazendo. Na sequência, da Companhia Estrela da Guia, foi a vez da Companhia do Menino Jesus se apresentar. Um encontro de gerações que emocionou famílias, amigos, gente de Carmo do Rio Claro e outras cidades, também cativou uma simpática estrangeira, que estava curtindo as férias de janeiro. Esta é a primeira vez em Minas Gerais, mas eu vim outras vezes, eu fui no Fortaleza, São Paulo, Osasco. E o que está achando dessa festa? É, a gente está muito feliz. Sandra se encantou tanto com as belezas naturais, tradições e culturas, porém, outro fato a cativou. É um povo muito calmo, muito tranquilo, Nós vivemos muito apressurados, não? Vocês transmitem calma, você entendeu? Sim, vocês transmitem calma. Volte sempre, retorne sempre para cá, hein? Bom, muito obrigada. 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 Amém.